Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de Goblin Slayer, o anime do aventureiro obcecado, o Mata-Goblins, como ele fez questão de deixar bem claro nesse episódio E como sempre, se gostarem do vídeo, likes e compartilhamentos são muito bem-vindos e quem não se inscrever no canal ainda se inscreva Pra não perder nenhum vídeo, eu tô comentando semanalmente, Goblin Slayer aqui no canal, sai um episódio e eu comento o episódio aqui separado em um vídeo Bom, de qualquer forma, esse episódio começou com aquele negócio da heroína lá, é uma coisa que nunca tinha dúvida, eu creio Mostrou vários guerreiros lá no episódio passado, níveis diferentes da guild, mas ninguém viu aquele herói Pô, cadê aquele mega pelão e tal, consegue destruir tudo com um golpe e tudo mais, não tem isso nesse mundo? Bom, tem, é uma coisa bem rara, mas existe, ali mostrou uma heroína lá, meio com cabeça oca até Mas que é absurdamente apelona, tem uma mega espada épica lá, espada lendária, pode chamar como quiser E destruiu basicamente o lugar inteiro lá com um golpe Apenas a cena, inclusive, ficou bem animada Bom, de qualquer forma, tem a história lá da heroína que é interessante Pra ampliar a mitologia, torna mais realista o mundo, quanto mais informações Você passa deles, sem só aquele negócio, alguém para e começa a te passar as informações É muito chato isso, geralmente é interessante Eles vão fazendo alguma coisa, e ao mesmo tempo que eles vão fazendo essa coisa Seja lá o que for uma aventura, ou sei lá, vão para algum local Eles conseguem te passar informações com isso É o melhor método de você passar, fazer o world building É você passar informações dessa forma Fica muito mais natural do que parar alguém e começar a te dar um tutorial daquele mundo Senta aí, eu vou te explicar como esse mundo funciona Bom, essa forma geralmente soa bastante forçado O autor não conseguiu achar um mínimo melhor lá e soltou dessa forma Eu não gosto muito dessa forma, geralmente Muitas histórias, eles acabam apelando pra isso E muitas obras que fazem isso, mas eu honestamente Prefiro dessa forma, onde conta alguma coisa lá Uma história, uma lenda E a partir disso você vai pegando mais informações Muita cultura desse mundo E tem também outro negócio que muita gente acha estranha até agora Em Goblin Slayer Não tem nomes em Goblin Slayer Todo mundo usa títulos É um negócio muito bizarro, com certeza Eu não me acostumei direito com isso até agora É um diferencial, o autor queria dar um diferencial à obra com isso Todo mundo usa nomes e tava fazendo um negócio diferente Nesse mundo, todo mundo usa títulos Ninguém tem nome, só tem título É esquisito pra caramba Não tem muito como dizer outra coisa aqui Eu pode ser também o autor querendo ser preguiçoso Basicamente ele não queria ficar pensando em um bando de nome lá Pô, esse trabalho de nome e tal Não, vou dar título pra todo mundo Aí virou o Sword Maiden É a Priest É o Goblin Slayer É a mulher do balcão lá A atendente do balcão Ninguém tem nome É o garoto da Guild, na verdade Que chamam alguma coisa parecida com isso De qualquer forma, cada um ganha um título lá E é mais fácil lembrar, com certeza Porque lembrar nomes em japonês Nomes em inglês é mais fácil Mas nomes em japonês E eu pelo menos tenho dificuldade de lembrar vários deles Então títulos é muito mais fácil Eu geralmente até aponto A Arqueira lá O aparecido Nesse não precisou O autor tem o nome disso A Arqueira É a Arqueira Elfa, basicamente Então Lizard Man O Homem Lagarto Então todo mundo tem um título lá É engraçado porque Como é que eles conseguem não repetir? Não tem outro Homem Lagarto nesse mundo? Como é que funciona isso? É uma coisa que eu tenho curiosidade Eu gostaria de perguntar ao autor Pô Se você tem nome de nomes Que é meio esquisito Você fez a sua obra Como é que você faz pra Tipo, tem três Homens Lagarto No mesmo local Cada um deles é Homem Lagarto X, Y, Z Como é que faz? Então é esse negócio De todo mundo ter títulos E não nomes Nesse mundo é muito estranho Eu pensei até Que ninguém revelava os nomes Nomes nesse mundo Era um negócio mais secreto E tal O pessoal não gostava de revelar Os nomes verdadeiros Então ficava só com o título Só que até o momento Na obra Eu não vi ninguém comentar do nome Então Eu creio que não seja isso Mas é com certeza Mais fácil de lembrar Dessa forma Embora seja muito esquisito E pareça pouco prático Quando se junta muitas pessoas No mesmo local Porque algumas pessoas Tipo, villagers Ou seja Aquele pessoal dos vilarejos lá Aqueles camponeses Como é que você vai chamar eles? Camponês X, Y, Z Cara Como é que é? Irmã do Goblin Slayer A gente lembra dela com isso Mas Como é que é o nome dela? Como é que destacavam ela Numa vila Um bando de pessoal Que não tem um diferencial Ali a gente pegou Pessoas com diferenciais É o Marqueiro É o Goblin Slayer Só ficaram obcecados Para matar Goblins e tal Mas como são pessoas Que não tem diferenciais? Como é que faz? Então é um negócio Com certeza bastante estranho Bom De qualquer forma Continuando Eles explicam lá Essa historinha da heroína No começo Que é legal Para você ter uma noção Que tem pessoas muito apelonas Nesse mundo Estão lutando uma guerra Contra também O Lorde dos Demônios Lá Que invadiu aquele mundo Tem essa mitologia ali Mas a gente está acompanhando Pessoas que estão fazendo Coisas mais simples Matar Goblins Por exemplo Geralmente nas histórias A gente vai para aqueles heróis E tal Que lutando contra a maior ameaça Do mundo e tudo mais Nessa história não Tem essa ameaça Mas a gente está acompanhando Um grupo Que está fazendo missões Bem mais simples Só que precisa de alguém Para fazer essas missões Como eles demonstraram ali Bom Continuando Eles vão para aquela cidade Lá e encontram A Sword Maiden Que explica lá a situação Para eles E a mulher É a mulher Então tudo sim Ela é grande Apesar de que o design Dela é um pouco mais bonito Na Light Nova Eu creio que seja A coloração que é mais viva Na Light Nova A coloração do anime É um pouco mais fraca Em comparação Mas de qualquer forma Ela explica lá a situação Para eles Ela quer que eles caçem Goblins Isso é uma grande surpresa A surpresa É que ela não consegue Se livrar dos Goblins Lá porque os guardas dela Tem uns guardas na cidade Mas não bastante Para acabar com aqueles Goblins Lá Ela não pode mandar Todos os guardas da cidade Lá para cima dos Goblins E grupinhos pequenos Que ela diz Já ter tentado Não consegue lidar Com aquela quantidade De Goblins E acabou morrendo E também tem o exército Porque não manda exército E tal Manda uma quantidade absurda De gente para lá Não tem essa quantidade Absurda de gente ali A maioria do exército Foi chamada para lutar Contra os exércitos Do Senhor dos Demônios E isso é mais importante Salvar o mundo Por assim dizer É mais importante Do que cuidar De alguns Goblins Por isso que ela não consegue Um grande contingente Lá para entrar um bando De gente lá embaixo E se livrar dos Goblins Então primeiro justificam E tudo mais Porque chamaram eles E aí eles partem Para a missão de eliminar Os Goblins Que estão assolando a cidade E depois disso Vem a caça Aos Goblins O começo na verdade A caça aos Goblins No finalzinho lá Deram um gancho bem legal Que tem muitos mais problemas ali Tem um inimigo Bem mais problemático Eles enfrentarem mais a frente Mas eles conseguem Se livrar de alguns Dos Goblins E é legal ali A variedade que eles dão Porque é uma aventura Que tem basicamente Várias caças a Goblins Só que se fossem sempre iguais Seria muito chato O legal é que o autor Consegue inventar formas diferentes De tornar coisa interessante Ali a parte interessante Foi os barcos Eles estão usando o canal lá Os barcos no canal Na verdade aquele Goblin lá Aquele Goblin pirata Ficou muito bizarro Goblin com barba e tal Eu achei muito doido Aquele negócio Como se fosse um Goblin pirata Mas eu achei bem forçado Que não precisava Colocar de barba e tal Só pra ilustrar Ficou caricato até Ele parecendo um dos piratas Antigos e tal Sempre colocam geralmente Capitão dos piratas de barba Algo parecido com isso Ficou meio zoado aquilo Mas eles entrando no navio E tudo mais A estratégia foi legal O Goblin já não tinha Aquele pergaminho mágico dele Então ele usou Parece um negócio de pimenta Um pozinho de pimenta E tal Deixou os Goblins Completamente atordoados lá E eles entraram Pra fazer o massacre E teve um pouquinho De animação fluida Antes disso também Mas ele vai ser um pouquinho Mais bem animado Que é o normal Mas uma dúvida Por que não fazem Só animação em 2D Muita gente pergunta Isso até agora Estão usando animação em 3D Bastante Toda vez que mantém Armadura em movimento Em 2D Quase sempre vai entortar Alguma coisinha e tal Não vai parecer Tudo certinho ali E é muito difícil manter Isso em 2D Principalmente porque você Não tem um bando De animadores prós A disposição Por isso que eles estão Usando 3D Vários momentos ali Que se você detalhar Um bando de coisinhas De armadura pequenininhas E tal É chatinho de desenhar Isso pra caramba Eles pegam e colocam ele em 3D Que é muito mais fácil E aí na cena de ação Então vai ficar frio pra caramba Colocar ele em 3D Aí eles colocam Normalmente fazem questão E colocar ele em 2D Ou nas cenas aproximadas Fica muito feio A animação em 3D Também aproximada Então eles trocam pra 2D Então essa dúvida Que muita gente tem Geralmente em cenas complicadas De desenhar Ele em 2D Que com certeza Vai ter algum erro Vai ficar meio bizarra Madura Vai faltar alguma coisa Eles preferem colocar O modelo 3D Mas bom De qualquer forma A batalha foi legal Cumpriu o propósito De ter uma tensão O que ia acontecer E você não sabia O que viria a seguir E tal Teve algumas surpresas Ali incluindo o método A estratégia O Goblin Z Pra acabar com o negócio todo Ele teve algumas estratégias lá Mas ninguém gostou Das estratégias dele Aí criaram uma nova lá Com aquele lizard gigante Com aquele crocodilo gigante Então eles continuam com o negócio Que eu acho bem legal na obra O protagonista não é só músculos Ele usa o cérebro dele Que a estratégia de extrapolantes lá Facilitou muito A vida dele Tudo bem que às vezes É meio anticlimático Porque pega uma situação Tensa pra caramba e tal E agora o que eles vão fazer? Aí o protagonista resolve De forma fácil até A situação com a estratégia Usa a cabeça Ao invés de usar Os músculos partirem pra cima Mas tem as cenas também Que partirem pra cima Então tem uma boa variedade Ali eu gosto bastante Desse elemento em Goblin Slayer Não resolve tudo no grito e tal Tem algumas situações E não tem jeito Tem que fazer isso Mas tem várias lá Que você vê Ele bolando uma estratégia lá E bom Aí encerra Foi um negócio que eu gosto bastante O Gancho Eu adoro Ganchos Encerra Uma puxadinha pro próximo episódio E fazem exatamente isso Eles primeiro fazem Todo um guild up lá Tá acontecendo alguma coisa errada Aqui Alguém ensinou os Goblins Usar aqueles barcos Não é natural E tudo mais E aí encerra Focando em vários Goblins E uma criatura bem maior Atrás deles Então vai ter uma ameaça Bem maior A seguir No mangá Tem mais uns dois capítulos Depois desse Terminarem no capítulo Dois capítulos depois Nossa Tem uma cena ali Que é muito tensa Dá um fechamento Que vai deixar todo mundo Pô Você precisa do episódio O próximo é o Zed Precisa do episódio 8 Agora Episódio 8 Então Tomara que termine nessa parte Seria bem legal Se não for tão legal Agora eu acabei de Botar hype pra caramba Pra um monte de gente Eu tava esperando nisso E entrego um negócio Meia boca Tomara que não consigam Fazer um negócio legal Nessa parte E antes que eu me esqueça Votem aí O que vocês acharam Daquela mudança lá De eles tentarem Passar o clímax Do volume 1 Pro final do anime Mesmo que você não tenha visto O original Lido o original Comenta aí Eu expliquei bem Eu creio Razoavelmente bem Naquele vídeo passado Lá do episódio passado Episódio 5 O que eles fizeram lá O que você achou dessa mudança Eu particularmente gostei Expliquei lá Porque eu gostei dela Acho que foi uma boa ideia Não dá pra ter certeza Até sair lá Até eles entregaram esse clímax Que eles pularam No final do anime Eu acho que vamos fazer isso Mas eu fiquei na dúvida Só eu gostei da ideia Pensando a respeito Pô É interessante Deve ficar melhor Eu falei até expliquei Que aquele clímax é maior Vai dar um encerramento Mais grandioso pro anime Comparação clímax O volume 2 Eu tô perguntando agora E vou perguntar de novo Provavelmente Quando acabar o anime Pra ter uma noção De que a gente acertou A gente errou completamente Então bota aí Tá aí o card Da votação E é isso Tomara que eles justifiquem o hype Que eu fiz pro final Do próximo episódio E consigam entregar O que eu tô esperando Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda E eu vejo vocês No próximo vídeo